Amigos do Porta, já está sempre de 4 horas, boa tarde. Daqui a pouco vão ser contrários de toda a cobertura das despedidas aqui do Coronel Vieira. E nesse momento o corpo está deixando aqui o memorial da Rio Pax em direção à loja maçônica e em seguida vai para o quartel e posteriormente para o cemitério do Bom Jardim. Nós já temos as imagens, conversamos com várias pessoas aqui, companheiros de parda e a cobertura completa do jantacê de 4 horas. Você vai ter. Já tem, daqui a pouco a gente publica.